No vídeo de hoje eu vou mostrar para você um pouco dos truck stops que estão vindo na DLC do Texas, a mais nova DLC do American Truck Simulator. Meu nome é Restanho, vamos lá então, que o mundo do American Truck Simulator não para, meus senhores. Vamos embora. Bom, o DLC do Texas está chegando aí, logo, logo poderemos rodar nas rodovias do Texas e a ECS trouxe algumas screenshots para relatar um pouquinho do trabalho que eles estão tendo para a criação dos truck stops desta parte do mapa. Vamos lá então, essa foto ficou bem legal, uma foto no anoitecer ou no amanhecer, como você vê a grandiosidade da parada. De caminhões, muito legal, hein? Olha o nível de detalhe, show de bola, hein? Show de bola, meus queridos. Aí, mais uma visão noturna. Bem legal, hein, pessoal? Bom, o DLC do Texas, que como eu falei, deve estar pintando por aí. O DLC que está prometido agora para 2022 e é um estado muito grande dos Estados Unidos. Então, a nossa expectativa está muito alta para colocar as mãos nessa DLC. Então, vamos ver aí. Olha só, que legal, hein? Rapaz, que truck stop bacana esse daqui, hein? Bem legal, tem uma junção aqui, parece uma junção especial para ele, legal. Muito bom, hein? Nível, como eu sempre falo, né, nível de detalhes do American Truck Simulator é fantástico. Inclusive, se você gosta de fazer simulação mesmo, fazer as paradas bonitinho, o American Truck Simulator é muito show de bola para fazer isso. Muito legal, olha só, hein? Olha, essa foto ficou muito bacana, hein? Muito bacana. Realmente, se você ainda não adquiriu o seu jogo, eu deixei o link aqui para você dar uma corridinha lá na Steam e comprar o seu American Truck Simulator, que em época de promoção está disponível por R$14,00. Meus amigos, mais uma vez a SS provando que está muito preocupada com a qualidade do mapa que ela está entregando nas suas novas DLCs. Então, nível de qualidade muito alto e para nós que somos fãs, obviamente, isto é um bom sinal. Significa que o nosso apoio ao desenvolvimento dos jogos, tanto do ATS como do ETS 2, tem surtido efeito e a SS está se dedicando ao máximo para trazer um conteúdo de menor qualidade para a gente. Eu vou ficando por aqui, deixando aquele meu grande abraço. Espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você está achando, qual é a sua expectativa da DLC do Texas. Abraço para vocês e eu fui! Abraço para vocês e eu fui!